E a galera do Grafitão, papai Ela vem me provocando com seu jeito maluquinho Descendo bem devagarinho Ela rebola, sensualiza e vai mostrar só um pouquinho Descendo bem devagarinho Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Ou mostra a cor da sua calcinha Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Ou mostra a cor da sua calcinha Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Ou mostra a cor da sua calcinha Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha, nega Ela vem me provocando com seu jeito maluquinho Descendo bem devagarinho Ela rebola, sensualiza e vai mostrar só um pouquinho Descendo bem devagarinho Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Ou mostra a cor da sua calcinha Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Ou mostra a cor da sua calcinha Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Ou mostra a cor da sua calcinha Desce, desce, gostosinha Sobe, sobe, danadinha Dá uma reboladinha, papai Isso é sucesso, papai Isso é grafite, nega Sim! Vambora!